Fala pessoal tudo bem com vocês bem vindos a mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês como baixar o aplicativo de reunião Google Meet no celular antes de iniciar esse vídeo já quero te convidar para você que é novo aqui no canal para você já se inscrever deixar o seu like e também ativar o sininho de notificação para você não perder nenhuma das nossas dicas em nenhum dos nossos vídeos pessoal olha só a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é tá pesquisando aqui por esse aplicativo então aqui você vai digitar Google Meet e aí o app já vai tá aparecendo aqui pra gente digita dessa forma ele é esse aplicativo aqui ele tem essa carinha aqui tá é um aplicativo para você fazer reuniões e aí você pode se reunir com um grupo de pessoas de amigos ou até da própria empresa e ele é mais usado aí para as reuniões pessoas tá bom aqui ele fala que você consegue fazer chamadas com até 32 pessoas pode compartilhar e participar das vídeos chamadas de forma tranquila esse app você vai clicar na opção instalar no meu caso aqui eu vou clicar na opção ativar tá porque ele já está instalado você também pode atualizar esse aplicativo caso vocês queiram e aqui a gente tem uma pré visualização de como é o aplicativo por exemplo dentro ele tem várias funções ali dentro desse aplicativo tá você pode iniciar uma chamada instantaneamente ou você pode programar aquela reunião para um determinado horário e aí você tem vários recursos dentro dele pode levantar a mãozinha para poder falar pode mudar o microfone abrir a câmera então você tem vários recursos aí dentro desse aplicativo tá além de ter essa classificação de 4.4 que é uma classificação muito boa para a categoria do aplicativo beleza então a gente tem poucos aplicativos hoje voltado para essa categoria aqui a gente por exemplo tem a você tem o google midi também tem o zoom que é um aplicativo de vídeo chamadas aí também e tem tem vários outros aplicativos aí discord você consegue fazer chamadas também tá só aplicativos em que se encaixa nessa mesma categoria do aplicativo do google midi tem aquele da microsoft também que é bastante conhecido aí o pessoal usa muito tá é então assim é um app que você pode estar baixando e testando no seu celular e ver se vai te atender beleza pessoal clica na opção abrir aqui eu vou abrir o aplicativo aqui ele vai mostrar como google do tá mas não tem problema ele fica disponível também ali na sua área de trabalho clica aqui em aceito permitir possivelmente ele vai buscar todos os contatos que a gente tiver aqui na agenda aquele está pedindo para verificar número de telefone não é necessário tá isso aqui eu vou tentar abrir novamente aqui por algum motivo ele está jogando a gente pro google do mas já adiantando pra vocês caso vocês queiram vocês podem colocar aqui a informação do seu número de telefone pra tá avançando pra próxima etapa porém esse aplicativo ele não precisa tava basta o que você esteja na sua conta do google tá bom isso é importante ressaltar porque você precisa estar logado na sua conta do mundo pra ter acesso a ele e criar ali aquela chamada aquela reunião beleza esse foi o vídeo de hoje pessoal espero que esse vídeo tenha ajudado você está a gostar não esquece de se inscrever e deixar o seu like e também ativar o sininho de notificação obrigado por assistir tamo junto aquele abraço e até o próximo vídeo